Mas ela veio mexendo, mexendo o saco, pega um tanto que em essa perua Mas espera aí, mas espera aí, você não tá galinha, os contas já não é da sua Tudo é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Dini P, eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Dini P, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, e que eu não faço com você Mas ela veio mexendo, mexendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí, mas espera aí, você não paga as minhas contas já não é da sua A conta o que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Dini P, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Dini P, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, e que eu não faço com você E certinho na batera Fica a frente aí meu garoto Foi a Robson Camelha Para o Wellington Maia, tamo junto aí meu querido Parede do Neto E o Nipozinho Fala da Fimbe Serra Para o Brasil Cabelereiro, aquele abraço meu querido Gerê da Miri, já copiado RG, sexo e desço Para o José Cabelereiro Tini, tini, tini Ele parede do ouvido Fala da Fimbe Serra Fala da Fimbe Serra E a Miri, já copiado Eu vou de casa Obrigado, obrigadora Paz, a Robson Camelha Eu queria te entender agora Faz o que quer e o que não quer De me bater O nosso com nada Você vem me provocar Vem me fazer ciúmes de casa Eu vou soube educar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que quer passar Vou dar o meu velho Na cama de filhaça E quando você virar no olho Eu vou parar E só pra castigar Hoje Então só pra castigar Eu vou dar o meu velho Na cabeça O rumo do seu carrega E quando você virar no olho Eu vou parar Só pra castigar Meu negra Olha meu parceiro Nilson Pinturas Se lembra o Pernes Também cabra E no cor Olha meu patrão Pernas e cortamos Ei, pega a mão por você Olha que gosta Obrigadora Que adora Paz, a raiva Nunca vi Eu queria te entender agora Faz o que quer e o que não quer De me bater O nosso com nada Vem, você vem me provocar Vem me fazer Se o vizinha É, eu não sou de retrocar Mas eu vou descontar É aquilo que você mais gosta Hoje Eu me senti na pele O que quer passar Vou dar o meu velho Na cama de filhaça E quando você virar no olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Eu só na cabela O dado na cabeça No rumo Do seu mar Eu arrogo na teia E quando você virar Eu vou parar Só pra castigar Isso é o meu rei do Paredão Alvindo Olha o meu parceiro Bruno Estoura de Magalbela Secretário Ele suma A voz Andemos juntos Olha o meu rei do Paredão Paredão Com a forma Toca a voz Olha o meu doutor Lua parceiro forte Isso é música nova Do meu rei do Paredão Para o meu compositor Tô Tunes Alô Alisson Barros Meu compositor Maral Tamo junto Olha o meu rei do Paredão Vem nome de Belima Palmações Darcilio Lima Darcilio Lima Estourou Porra Uma vez que entrou na barra Do outro dia É o risco apagar E a minha sabendo E o seu que querendo É uma confusão Só porque a jovem É uma confusão Do meu Paredão A culpa pra ele É chuva de rabatão Ela e o seu mal Depois de jogo A relação Quando eu escolhi Entre ela e o Paredão Mas o pior É que eu gosto Não Mas não deixo Meu Paredão Aumento o som Tô doido não Eu tô mulher Mas não deixo Meu Paredão Aumento o som Tô doido não Eu tô mulher Mas não deixo Meu Paredão Aumento o som Tô doido não Eu tô mulher Mas não deixo Meu Paredão Aumento o som Eu tô doido não Eu tô mulher Mas não deixo Meu Paredão Bora Júnior Boy Alô Cícero Figuras Meu parceiro Melkin Karine da Sout E meu patrão Viu Come porra Come porra Toda vez Que vou na parra No outro dia É o risco Apagar A filha sabendo O som Que tá vendo É uma confusão Só porque a Jorninha Mãe já Do meu Paredão A copa pra ele É chuva de rabetão Ela e se humada Pois de jogo É a menação Quando eu escolhi Entre ela e o Paredão Mas o pior É que eu gosto Não Mas não deixo Meu Paredão Aumento o som É doido não Eu tô mulher Mas não deixo Meu Paredão Eu tô doido não Eu tô mulher Mas não deixo Meu Paredão Aumento o som Jogou de mão, que a mulher melhor deixa o meu paredão Jogou minha melhor roupa pra esconder os meus defes Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E mais você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Olha que vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E tá aí, esse é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Mas você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Meu coração gritou por cima Meu coração gritou por cima O vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E tá aí, esse é o nosso primeiro encontro E hoje eu te vejo e pronto Bora turma da louca Bora Larissa Tinha eu atualiza Eita Chacra do DCM Anderson, academia, boa forma, tamo junto Bora mais um CDS de Santarém Bora azul e da Coab Bora brejo CDS Branco CDS Toque em mãos, hein, caprichamento Oi, Flapim Olha o swing aí Bora de divulgações Bora já as divulgações de Iguatul Bora louca Toque em Andrade Zab, tamo junto, hein Repertório novo Olha que mais forrozeiro que nunca Mais forrozeiro que nunca Quer ouvir o GDF, tá todo mundo tocando Pirujadão molhando a novinha, mexendo a bunda E mais fofoceiro que nunca Mais fofoceiro que nunca Aqui é o GDF, tá todo mundo tocando Pirujadão molhando a novinha, mexendo a bunda Para meu parceiro, desde assim, para a Marícia Para a Jaqueline, galera, na turma da louca, tudo junto Para meu parceiro, desde assim, para a Marícia Ei, ei, caroça, que no toque, forró de verdade Puxa esse pole, bote o povo pra dançar Aqui não tem caqueado, povo só no balançado Tudo gritando com a mãozinha pro ar Ei, ei, caroça, que no toque, forró de verdade Puxa esse pole, bote o povo pra dançar Aqui não tem caqueado, povo só no balançado Tudo gritando com a mãozinha pro ar Dizendo que E mais fofoceiro que nunca E mais fofoceiro que nunca Aqui é o GDF, tá todo mundo tocando Pirujadão molhando a novinha, mexendo a bunda Mais fofoceiro que nunca Mais fofoceiro que nunca Aqui é o GDF, tá todo mundo tocando Pirujadão molhando a novinha, mexendo a bunda Pirujadão molhando a novinha, mexendo a bunda Pirujadão molhando a novinha, mexendo a bunda Puxa esse pole, bote o povo pra dançar Aqui não tem caqueado, povo só no balançado Tudo gritando com a mãozinha pro ar Ei, ei, caroça, que no toque, forró de verdade Puxa esse pole, bote o povo pra dançar Aqui não tem caqueado, povo só no balançado Tudo gritando com a mãozinha pro ar Dizendo que E mais fofoceiro que nunca E mais fofoceiro que nunca Alguém com o GDF, tá todo mundo tocando Pirujadão molhando a novinha, mexendo a bunda E mais fofoceiro que nunca Mais fofoceiro que nunca Aqui é o GDF, tá todo mundo tocando Pirujadão molhando a novinha, mexendo a bunda Para o meu parceiro irmão, ela vaqueira Para a Savi Joia, Savi no que gelou E o rolo em verda Eita, para o meu parceiro Tullo Para a Carla Manicure Para a Suleida Coal Imagina, tamo junto, hein Rd710 Paredão em nove adesivos Paredão do Merradão Para a Nando do Paredão Gerardo do Paredão, tamo junto, hein Eita Hoje acordei bem mais sensível Do que um tempo os meus sentimentos São recaídos, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perco o bando no dono do mar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto Com o meu sofrimento Meu simbante mudou E do sinal parado E a cabeça voando No som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E do sinal parado A cabeça voando E ao som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível Do que um tempo os meus sentimentos São recaídos, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perco o bando no dono do mar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E do sinal parado A cabeça voando E do som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E do sinal parado A cabeça voando E ao som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E do sinal parado A cabeça voando O sul do meu carro e a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E do sinal para a cabeça voando E ao sul do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Capricha aí meu rapaz, vai, vai, garotinho no forrão Tempestade no bem, bora meu parceiro Alan Charles Bora essa vida que enxelou, tamo junto Ô musica mais de canto, isso aqui é pra mexer com o coração, Gavião Bora meu parceiro Alex Pontos, bora David Kennedy Bajiló, bora Leonora, tem o chute, salve, é chato, calma Tudo há mais de duas horas, ensaiando uma recaída O número já tá na tela, é só apertar o enrique liga Viver por uma dose pra mudar minha vida, mudar melhor que você tem Pra ver se com inspiração em onde para ela tem um empurrãozinho que falta Ai 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 ai, pra completar essa chamada O Zé da Recaída tá ligando aí Eu tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Mas é que atende aí, o Zé do Henrique ainda vai ligando aí Eu não tô nem aí, se soltou meu nome eu sim O importante é que eu venho, você me chama de vizinho Paredão, meu neto, paredão pra tudo teu jeito Paredão, meu bolzinho, bora ver o que passa, eu e o Kela Tamo junto, tô vendo o forró Olha que eu tô a mais de uma hora Ensalhando uma recaída O número já tá na tela É só apertar, perdi que liga Me vê, uma dose pra curar minha vida O da melhor que você tem Pra ver, se com a inspiração do Ioripara Ela vem, me borra o fio que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se soltou meu nome eu sim O importante é que eu venho, você me chama de vizinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se soltou meu nome eu sim O importante é que eu venho, você me chama de vizinho Olha que atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se soltou meu nome eu sim O importante é que eu venho, você me chama de vizinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se soltou meu nome eu sim O importante é que eu venho, você me chama de vizinho Bora meu patrão, RD7, CDZ, o Moral e a Copiara Bora Alisson e o Aconfete Bora meu patrão, Bruno, CDZ, o Moral do Itó Bora, salve, joias, tamo junto, pai Meu parceiro Gabriel, rei dos relógios, onde a Copiara Tá comigo no forró Bora, Brian A dona do Kishilom Vixe Que swing é esse, meu irmão é de cantor Você que é grote no porro, quer ouvir Atender ao Brasil Agro ygono anci Sabote Segote Segote